...o evento, gostaríamos de solicitar, por favor, os séculos, desligar-se aos celulares ou colocá-los de um modo silencioso. O Clube Militar, a Casa da República, que propõe na preservação da democracia, da soberania, da unidade nacional e do patriotismo, tem a honra de recebê-los para este evento, após o longo período sem realizar palestras deste local. Adentrou este Salão Norte o ex-Sanitíssimo Sr. Ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, acompanhado do ex-Sanitíssimo Sr. Ex-Presidente do Clube Militar, do ex-Sanitíssimo Sr. Vice-Presidente do Clube Natal e representante do Clube de Aeronáutica, do Sr. Primeiro-Mex-Presidente do Clube Militar e do ex-Sanitíssimo Sr. Presidente do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Com o primeiro ato deste evento, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório, do Quistrada, de 1922, e música de Francisco Manuel da Silva e João Costa, de 831. A Aeronáutica 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 Abertura 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 Amém. 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 Em nome do senhor presidente do clube militar, o senhor primeiro vice-presidente do clube militar, coronel Marco Antônio Matos Laporta, fará o uso da palavra. Amém. 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 Não sei se já tiveram essa experiência de ir em algum local, por exemplo, em uma farmácia. Aí você compra uma garrafa com água, paga em dinheiro. E o atendente fala assim, qual é o seu CPF? Qual é o seu CPF? Não parece uma coisa boa? Uma forma de proteger é a seguinte, eu vou estabelecer uma lei que vale para todo o mundo. E quais são estados, municípios, para todo mundo, todo mundo federativo. Não me interessa que seja público ou privado para proteger tudo. E que vão poder criar uma autoridade nacional para proteger esses dados. É uma autoridade que vai fazer campanhas de conscientização e elas ali vão punir isso, por causa de incidência de violação de dados. Há situações com um modelo americano que diz o preconceito seguinte. A federação americana é diferente, não tem outro estado, então não existe uma lei nacional. Não existe lei do setor público e do setor privado. E não existe uma autoridade nacional, federação americana. E não existe uma forma de proteger a proteção europeia. Tem alguma coisa que estão na proteção europeia. É uma coisa que estão americana ou a proteção europeu. Nós! Como é que chama esse sistema de proteção europeu? GDPR! É... Então, como a AGBT segue esses princípios da AGBTL e da AGBTL. Então, vamos seguir a fim de a ação mesmo. Como é que é pessoal? Assim. Então, montando aí o aparelho, não existe uma relação alta. Cada estado pode criar suma na diferença com a AGBTL. Porque não existe uma autoridade nacional. Entendeu? Vamos passar. Esse é o modelo da nossa AGBTL, que se aproxima da AGBTL. Uma coisa interessante que eles fizeram uma pertencidade é a seguinte. Eu tenho a proteção de dados. Então, o seu emprego criando os dados, você pode ter que se adequar à AGBTL. Então, eu sou um humano. Além de poder ajudar os dados, como eu estou sob a AGBTL, eu também tenho normas concretas, dedicadas pela autoridade ambiental, pelo Programa Central, pelo que é que seria a AGBTL e também as normas setoriais específicas. A SUSEC, por exemplo. Eu tenho AGBTL, mas em situações seguras tem que também atender a SUSEC. Então, vocês podem perceber que é assim. Existem na lei, nessa lei, 65 artigos. Você consegue ler, enxergar na lei, seis domínios. Então, o domínio de governança e proteção de dados pessoais. De gestão de dados pessoais. Segurança da informação científica. Foi o último. Gestão de risco de dados pessoais. Gestão de dados em terceiros, não é? E gestão de incidentes. Vários acessos. A privacidade no Brasil, a gente percebe na construção. Percebe também no pódio civil. A vida privada na natureza pessoal natural é indolada. A gente vai perceber também. Que a privacidade, a privacidade do Brasil, está dando controlado. Ou, em pequenas informações, as sociedades tradicionais podem ser coletadas para trás. Então, quer dizer, segundo. Que a privacidade, a posição de dados é um direito indisponível? Eu posso expor esse direito? Eu posso expor esse direito. Eu posso expor esse direito. Eu posso expor esse direito. Você está consentido. Você é utilizado. Mas não é a entidade. Eu posso expor esse direito. Eu posso apressar. E acentuar as situações até que você, como vivo em sociedade, né? Nós temos um contrato social com o direito. Não tem essa vontade de ser que é ele ou não. Ao interesse público, os seus dados vão ser utilizados. Para contabilizar direito, uma questão de saúde pública, né? Uma questão de perfeição de mesmo. Ou sentindo ou não, quando você vive aqui. Deixa eu ver, tipo, a matéria social. Seu dado de protegação legal ou determinação integral, você está bem. Tá? E então, e então... Quando você comecei uma desobedição técnica, tá bom? Tá? A gente perdeu. Ele vai proteger os dados pessoais. Deixa eu ver no seguinte. É... Naquela história da... O grande irmão, né? O ópera. Era uma entidade fiscalizada por cada lado. Por favor, foi pra cá. O bagunço. Fui ali. Fui ali. Fui ali. Fui ali. Foi um negócio difícil de ver. Agora... Agora... Tá, se Bolsonaro... Tá trabalhando, mas você precisa mesmo. Tá? A questão do prefeito. Não é? O quanto tem que eu olha no site? Não é? O que eu tô vendo? Por que eu não sei o tempo? Por que eu nem me pergunto? Então, se você não percebe qual é o produto, o produto é você. O produto é você. Então, essa questão agora, qual é a gravidade maior que o estatal mental político, ele vai aos seus pensamentos. Existe um autor, um historiador israelense, Harari, que é mais uma situação interessante. Geraldo, eu vou ter a férias em janeiro. Eu vou perguntar ao algoritmo, para onde é que eu quero ir? Como é que vão ser as minhas férias? Claro que é isso. É uma provocação. Está chegando a isso, pelo menos nós conhecemos essa férias. Um tempo atrás, no metrô, você desceu na escada avante, tinha propaganda e tinha um sensor. Então, quando a pessoa passasse, perante a propaganda falaram a reação dela. Tinha isso? É isso. Até uma reação. Você pode nem te pensar alguma coisa, mas bater nos olhos, olhar para o lado, fazer a testa, já diz alguma coisa. Isso vai ser tratado. Vai ser tratado em um arranhado de dados. Quem vai tratar isso? Um algoritmo. E os algoritmos não tem ética. Não tem ética. Se administrar, eles pegam a forma de você trabalhar os dados e negar a decisão. O problema é que essas decisões são automatizadas. Você pode perder o controle. E olha, vamos fazer tratar esses dados sempre para o bem de todos. Aí, deixa a máquina trazer. Quem de todos pode ser segundo o acessibilidade. Só um monte de provocação. Vamos ver. É o Dados Pessoais que eu falo tanto. Essa definição Dados Pessoais está na Lei do Artigo 1. São os dados que me identificam com a pessoa. Eu existo dados identificados pelo áudio vírus, CPS e tal. Vocês chegam facilmente. Sou eu. Há dados que são identificados pelo contexto que você chega àquela informação. Mais que nada, né? Chega pela informação. Por exemplo, no Brasil existem um milhão de advogados. É bom isso? Um milhão de nada. Toda a definição me ativa um ponto. Fique certeza desse sistema. Captura, mas fecha e distribui quantas possibilidades. Faz aquela, essa. Então eu tenho um milhão de advogados. Qual a atividade disso? O meu... 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 O meu... O meu domínio é que é advogado. E se for dentista. Se você não for advogado. Então... Para ser dentista, para ser... Contopolo, caro. Só que eu falo que é advogado. O que não é advogado? Quer dizer que é o beleza? O que é que é meu amigo? O que é meu amigo? É 10 milhão... Vale o sabor somente do Rio de Janeiro. Os dentes do Rio. Está com a minha. Então, se a minha questão é a democrata paraíba, está fora do mundo. O Rio de Janeiro, 200 mil, que mexe com proteção de dados. Como no Brasil, no Rio de Janeiro, proteção de dados que sejam mulheres, que sejam homesteados, que trabalham na rua X. Acabei de identificar. Então, o contexto traz essa noção de dados identificados. E são dados que devem ser protegidos de mais dados pessoais, de pessoas filhos, de pessoas, de pessoas, de pessoas, de pessoas, de pessoas. Mas há certas situações em que esses dados são anonimizados. Então, eu porto aquela relação de significação do dado. Por exemplo, eu tenho uma matrícula 1, 2, 3, 4. Essa é uma matrícula. A partir do momento que eu porto a identificação, que eu associo a uma pessoa, que eu anonimizei desse dado. Se eu anonimizei, eu vou bater o mesmo. Qual é o bem jurídico dele? Porque a pessoa vai conhecer quem é. Então, anonimização é uma situação que escura a aplicação da lei. Quando eu realmente rogo a chave fora e consigo mais identificar a pessoa. Quando, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Tiro, eu revalor, pego aquela informação. Eu já ouvi outros bancos de dados. Eu trabalho bem. Qual que eu quero fazer? 1, 2, 3, 4. Mas se eu puder re-identificar, eu preciso proteger a minha. Isso é chamado a pseudo-anonimização. Tá? Então, merece proteção de dados. Daí, agora, anonimizado, não serve pra coisa a pena? Não serve. Não é que falta um tipo de pesquisa que você precisa saber exatamente quem é. Fazer uma pesquisa com pessoas do Sérgio de Nossa Unida que encontram que está o tipo de produto. Vamos seguir. Mas isso não é objeto para a gente já ter tudo. Percebendo? E que é pessoa. Vamos seguindo. Dados sensíveis. Esses dados pessoais, eles podem dar asma a discriminações. A discriminação, por si só, não quer dizer muita coisa. Quer uma forma de separar, uma forma de errar. Eu estou a falar de uma discriminação negativa. Porque o quanto é banheiro feminino, nós temos, né? Quando eu tenho situações, né? As mais variáveis, que é uma categoria e a outra, as duas noção é uma coisa. Eu estou discriminando. Aqui eu falo de uma discriminação negativa. Negativa. Então negativa, assim, se eu tenho mudado, assim, pelo meio de violência de aula, com a missão religiosa, opinião política, de ação afim de cartas. Isso pode proliminar, né? Vai dar asma a uma discriminação. Você pode perder tempo, de acordo com a sua orientação sexual, política, não tão virtuoso. Então eu estava sensíveis em haver com essa possibilidade de discriminar. Seguindo. 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 É, tratamento de tratos. Eu já sei lá, esses tratos tratados devem ser deletados quando exalto as coisas, a relação processual a relação a da saúde que se for. Eu quero saber agora, o que é que vai tratar os dados? Eu sou do lado dos dados, o que vai tratar esses dados? Apagar pessoas que acabam com esses dados, que definem como esses dados serão utilizados Eles controlam, eles mandam o seu utilizador pegar e fazer um folha para mim Ou fazer um folha para mim Quem controla esse tipo de dado, determina, comanda, é o chamado controlador Pois é, sim, indica, parece toda a lei Toda a lei, se não conseguir conversar toda a lei, ela talvez não tenha aplicação do chefe no secretário Por isso que o professor Professor, professora e professores Professores e professores Eu fazia questão de falar em latim, de falar em inglês, mas faltava amor Amor é você olhar para o assistente e dizer Discorde de mim, não é? Não é só discordar, excorde de mim, ele tem interesse Interesse em você É raro, não é? Esse tal anjo da médica fala Não é porque a pessoa, você é um homem comum Não pode Não é porque a pessoa não pode ser professora, a pessoa não é porque E não é mesmo Então, eu tenho situações como essa O que que acha mesmo? Que controla o dado? Sempre trabalha para cá, acho que não é um problema Ele vai dar um destino E determinação, mandador Que possa ser que ele mande outra pessoa fazer A pessoa fazer a operação disso aí Então, faça os cálculos, armazenem Mas faça o que eu disse Né? Você vai operar Você vai cumprir a minha determinação E só esse que manda, é um computador E só esse que manda, é um computador E esse que manda, é um computador Mandado, né? Que pode é um operador Então, dados são meus que os meus dados chamam Comprador ou com operador Entendeu? Vamos sequenciar E aí? Tratamento de dados é o quê? Tudo Quando você cata, entra no seu sistema Armazenamento, né? Tratamento é eliminação, avaliação, controle, tudo o verbo Que diz respeito a dados que estão exatamente lá Você pode perceber facilmente Os três tipos de violação que eu passei Que estão passando aqui Que são a exposição de dados A perda pedido ou o uso não autorizado Ou o uso não autorizado Ou o uso não autorizado E aí? Vamos à natureza desses dados Eu tenho dados Três eixos Para aceitar a nossa conversa Então, um dado identificado E um dado anônimo Primeiro eixo, né? Então, uma informação que é considerada Identificada quando essa permite Direto ou diretamente Se identificar que é outro dever Caso não seja possível a identificação Informação é considerada anônima E eu tenho um processo de anonimização Se for possível reverter Ou realinhar informações na outra esquerda Tá? Eu só posso proteger uma melhor pessoa Ok? Então, eu vou estar utilizando esse tipo mais claro Eu vou ter que entender Ahn... Deixo dois Vou ter dois Dois Sensível e não sensível Então, a sua essência Não dá a considerar sensível Não pode ser utilizado, né? Diretamente, uma forma de discriminação Uma discriminação negativa É... Não sensível é tudo como for sensível A vida não é tão complexa assim Ela é sofrida, né? Ela demanda interpretação Resignação, né? Fé, esperança Não é assim tão sensível que você tem Já é um trauma da forma Eu vejo também que a profissão de dados Fecha uma conversa filosófica Uma das primeiras e principais habilidades Que nós temos, né? É... A fluência é o seguinte... Pra você entender o que eu não disse Né? Pra você entender muito o que eu não disse Mas é a mensagem que eu tentei Porque eu tô vendo aqui Porque eu olho a gente tá... Saindo longe Vamos lá Deixo três Público privado De maneira geral Informação privada Quando era a forma compartilhada diretamente Uma pessoa do preço Né? E pública Quando era a forma compartilhada Com uma pessoa Com uma engenho aberta Ou ela se torne pública, né? Com uma identidade pública Não tem a autorização pra fazer isso Né? Com uma empresa competente Que expõe ao mundo Então, o seguinte é isso Né? Isso vai... Agora... Ponto, ponto... Quais são as outras? Utilidade de atender? Proteger os direitos fundamentais de liberdade de privacidade E o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa física natural Você vai iniciando-nos No outro condão de nome Na análise Aplicação da lei Em que situações? Qualquer operação de tratamento Realizado por pessoa natural Ou com uma pessoa jurídica Direito Ou com um privado Independente do meio Com o país Os acessos Ou do país Não se deve organizar a sociedade Quer dizer... A pessoa pode abrir esse meio De tratamento de dados Em relação a proteção de dados Para uma pessoa jurídica Mas pode também ser uma pessoa física Né? Que faça a utilização econômica dos dados Então tem um dado lá Do verdureiro Do Zé Tem um dos dados No cadeneiro Eu e o Zé Porque não Ele não faz A utilização econômica Vai ser livre Do meu caso Do Zé Que está fruto Né? Isso ele vai até ser tratado Né? Que é a legenda Então normalmente É pessoa jurídica Mas pessoa física Desde que faça A utilização econômica Dos dados Tá? Genais A violação pode ser feita Por pessoa natural ou física De jeito público ou privado Olha A utilização pública Não pode ter relação Né? É... Meio Pode ser meio físico Pode ser meio digital É a questão de informação Eu tenho informação Não daquela fichinha Né? De papel Daquele armário De metal De legal Informação Né? É... Isso pode normalmente Né? Na questão da peculiaridade Aqui se faz Aqui se paga Né? É... Mas há situações Assim ó... A empresa estrangeira Capta os dados Aqui Ela vende Né? Os bens e serviços aqui Por isso só Já determina Uma aplicação extraterritorial Da LGPD Tá? Não se aplica LGPD Um tratamento de dados pessoal Realizado por pessoa natural Para fins exclusivamente Jornalísticos Realizados por fins exclusivamente Jornalísticos Artísticos E acadêmicos Tá? A gente tem uma explicação também Mas isso é um ponto de curar Que eu já falei Eu já disse Mas também as normas Centroviárias São central Os éticos Que não são Não... 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 A aplicação da LGPD Que se visitar Tá? O interessante O sentido É qual é o princípio O princípio É... Qual é o sistema É o sistema Que tem valores Princípios e raiva Ok? Então valores É algo muito amistrado Não é só o mínimo Né? E de lá Eu não consigo Claramente ver qual é o nome Que é o princípio Eu começo a perceber exatamente pra onde vai quando eu trato o princípio. A princípio é essa. Então eu tenho que fazer isso. Pra mim, o princípio dos tempos, pra mim, eu digo, olha, você tem que ir mais direita. Isso quer dizer o que? Fique com a direita. Não é uma pessoa que tem aí mais esquerda. Fique com a direita. Então o princípio já determina a orientação e a fruta de um pouco atrás. Mas também pode dizer isso. De forma, de velocidade, de forma, de certa forma, eu preciso de uma compressão disso aí, então eu tenho a norma regra. Então o princípio eu vim do valor, eu vim do princípio, já conhece-se normativo, o que eu digo, de refúgio e de compressão. E tem a norma regra. Então o princípio eu vim do valor, eu vim do princípio, já conhece-se normativo. É, princípios, é importante, o princípio não tem, não pode funcionar daquilo do PCV. É, definir o caminho, recrutar o contrário, indicar a compressão, e se eu indico a compressão, eu estou tentando indicar o conhecimento. A multididade não é significado, se você possa dar uma multididade. Entendeu? Então essas quatro interesses com o princípio. Então, como é que eu vou tratar esses princípios desse micro-sistema de proteção de dados? Micro-sistema que não é só para NGTB, desde a construção, que nos indica, do H4, que é uma maneira de saber os dados, não é? É, no mundo público. A LINE, a gente quer saber que é o acesso a meus dados no mundo público. É, lei de arquivos públicos, marco-sistema da internet, ela focando com a proteção mais específica para dados pessoais, do seu ambiente inteiro. Ah, vamos lá. O que que finaliza? O que que indica que a gente pode caminhar nesse primeiro? E é claro, na finalidade, não é? Então, como só posso? Registros específicos, e-mails específicos e informados. Eu vou tratar esses dados, não é? De uma forma adequada à finalidade que nós queríamos fazer. Vai ser. Qual necessidade, não é? Então, aquilo que eu estou fazendo, tem que ser, escritamente, diretamente, escritamente necessário para cada adaptação. Então, a finalidade, adaptação e necessidade. Ou mais ou menos assim. É, dentre as zilhões de possibilidades dos sistemas públicos, não é? Eu vou, de verdade, eu vou buscar as que podem ser aplicadas, não é? A essa relação. Eu vou pegar essas. Eu vou colocar dentro dos pontos de um lugar. Não é? Dentre as zilões, tem dez dessa pílula. Então, é razoável, não é? Entre as razoabilidades, das dez dez dezziões, tem o governo qual é a mais adequada. Então. A restante há de como!!! O tratamento mais adegrado, dar aquela referência. Ficola, por aqui com o tratamento, dentro de uma visão suspeita, para unicidade, pra com mais bem do que mal. Seria mais válida do que uma eventual mesão. Então, o que é interesse é tratar de forma adequada. E a profissionalidade que a gente tem. Aquela providência vai trazer sistemicamente mais valiosa do que eventualmente uma aula que a gente tem. Então, finalidade de equacientes e cidadãos é uma coisa que a gente chama. A qualidade dos dados. Com os dados que me representam dentro da área humana. E esses dados tem que ser pensados. Para que a minha linha vai ser decidida com base dos dados que estão circulados por aí. E a transparência. Informações claras, precisas e auto-circulares. Vamos só levar finalidade, adequação, necessidade. E o acesso, qualidade. Então, é uma coisa muito boa. Transparência. Segurança. Médicas técnicas. Realiza-se para atras a proteger os meus clientes. Então, eu digo que antes disso, o meu sistema sempre desenhado com uma visão de proteção a mim. Normalmente, o que é a artificialidade. Então, vários pais sabem. O meu sistema, quando projetado for, já tem que ter essa visão de proteção a mim na cidade. Já tem que ter a visão. Sistema de proteção. E todas as formas de proteção tem que vir ativadas. Se é o consumidor, não é o cidadão que vai lá. Não faça isso, não faça aquilo. É melhor você fazer assim, lógico. Então, o projeto do meu sistema, valorando a proteção do meu design do sistema. E todos os, 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 as salvaguardas tem que vir ativadas. O praia vai entrar, o praia vai, super forte. Prontinho? Prontinho? Com segurança e proteção. Não discriminação. E a responsabilização. Eu estou dando a você. A possibilidade de tratar meus dados. Quando você pega as meus dados. Desde que lhe qual vai a sua utilização, eu vou chamar o controlador. Se o controlador não quer fazer, ele quer mandar algum operário. Não destrói e me chamar esse colégio de operador. Tá? Então, eu tenho situações assim, que eu tenho que responsabilizar a pessoa com os seus dados concentrados no contrário. Entende? Então, existe relação. Olha, não é. Existe relação. Operador, operador. Banco, qual é essa? Existe relação de operador e operador. Eu recebo um mandato de conduta. Então, eu devo arquivar e o cara aqui é um anúncio. Mas, eu comando hoje, eu quero arquivar. Tá? Eu contratei uma empresa e fiz um contrato com o mandato. Eu posso ter uma relação com o mandato com o mandato. Eu vou captar e você vai definir qual é o mandato do mandato. Percebendo? Operador, operador. Operador, operador. Eu não sou operador, operador, operador. Tá bom? Vamos seguindo. Então, o básico é o quê? Responsabilidade. Se o operador manda uma coisa ilícita, letal, né? Ele é responsável. Se ele faz isso com o intermédio de um operador, e isso não for claro ao operador, né? Não tem a responsabilidade do mandante. Se ficar claro ao operador, mandante, mandatário. Se for só uma violação do operador, é o operador. Tá? Então, eu tenho uma noção clara de causalidade. Como é que eu tenho causalidade? Rápidas limites. Rápidas limites. Rápidas limites. Eu tenho um resultado. Tenho desconfianças de agentes de causa. Não é? Então, eu posso ter o seguinte. Retire o que você tem de confiança e vai ver se o resultado é único. É o mesmo? Então, isso é causa. Mudou? Minimamente. Isso é causa. Então, eu posso ter uma causalidade que vá regredindo lá de infinito, que eu falo no português, né? Desde o tempo de pai a pai. Vou ter utilidade. Tem utilidade? Você tem igual. Você vai regredindo. Mas não. Então, é uma maneira de se enxergar isso. Hã... Uma regressão causal, a hora que eu percebo dó e punta. Tá? Dó. Eu fiz o que eu quis. Essa é a mesma coisa. Eu posso ficar fora do mesmo motivo que eu estou aí. Eu simplesmente transitando e não transitando exato. Tá? Então, eu tenho uma situação de que eu fiz aquilo que eu quis. Por que você é responsabilizado? Porque você viola a nova técnica em minha vida. Então, fiz o que eu quis. Dó. Fiz o que eu não quis. Desde que viola a nova técnica. Tudo bem. E se eu não for em dó nem culpa? Não existe. Não existe. E se eu não for naquele lugar. É mais ou menos fácil de se entender. Que desde a luta. Passando pelas escolas. E a vida tem perdido. Tá? Você vai ter a situação seguinte. Ó. Eu... Eu como anote. Definidor. Eu que é controlador. Tenho que ir em Manaus. construí uma alvenaria lá em São Joaquim. Então eu pensei assim, procurei a norma técnica, por exemplo. Não tem norma técnica para fazer uma alvenaria lá em São Joaquim. Então, eu tenho uma ausência, meu estudo, né? Então, a alvenaria tem o quê? Globo, tem ferro, tem areia e tem cimento. Também é o mesmo, eu contratei com a Chaves, né? Para subir de Manaus até São Joaquim. Por exemplo, quem é? Não é bom não. Está perfeito? Está perfeito. De Manaus até São Joaquim são sete corredores, sete orelhas. Não passa, não passa. Não, mas um barco de cimento. É, 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 não acontece, não acontece. Não, não assuma. Ó, e é estudo. Então, quando eu tenho uma corredeira, o barco não vende essa corredeira. O que você faz? Se abandona, tira, né? As cápsulas e o que que coloca, vai embora com as cápsulas. Você leva inclusive um barco e coloca depois na corredeira. Então essa ideia de levar a Chaves, né? Pelas sete corredeiras, até São Joaquim não é qualquer outro teste, né? É, mandei a Chaves, a Chaves se rolar. Entende? Ahn... A outra parte ia levar ferro e levar cor e levar ele, tá? Não vou gastar. Só teve. Quando eu fiz a licitação desse carro aqui, ela, a empresa família, a coisa classificada, a licitação da Céria. A Chaves não saiu, né? Aquela chegou. Então, três meses depois, o cimento entrou. Ok? Pôr uma lesão vagar e fura. Pôr. Eu perdi. E ele da saco de cimento. Para que eu? Para quem está lá? Onde decidir? Eu agindo um dólar? Eu agindo um pouco? Para criar uma mão? Então... O que que eu fiz? Decidi. Né? Pessoa diretora, o seu comandante político. Eu não posso ser responsabilidade com o seu comandante. Então, onde decidir? Percebeu a situação? Eu não posso ser responsabilidade com o seu comandante. Não é com autorização. É comandante. É comandante. É comandante. É comandante. É comandante. Né? Uma situação. Vamos voltar. Vou voltar para o que eu estou falando. Não sei se vocês perceberam. Qual é o assunto? É... Estou falando de princípios que vai orientar o nosso sistema de passos. Finalidade da operação primária. Livre de acesso. A porta. Liga. Liga. Qualidade dos resultados. Transparência. Ahn... Segurança. Prevenção. E aí? Não determinação. Responsabilidade. Qual é a responsabilidade? É a aparência química. Tem lugar do que é o cara. que levou a uma instituição. Isso é bem claro. Vocês acham que eu vou descer. Toma uma cheia de cálculo para apontar lápis? Não consigo morrer. Não. Eu vou matar mesa mais aberta. Que bom. Então, é um lugar ao lado. Você está falando que você tem, não você tem. Vai calentando. Quando eu cheio da família. Que abaixa, que escorte alguma coisa. É o outro. Você percebeu o que? Dois princípios duráveis. Segregação funcional. Cada um sai do seu. Em decorrente do dia, só na confiança. Quando chega. Quando diretor assinar. O cara não confia. Não. O problema. É um passagem recando. O mal intencionado. Tá? O criminoso. Coloca lá. Estou perdendo meu comando, né? Quero passar. Quero resolver o máximo que o processo. Não sei. Não sei. Não sei. Eu quero passar. Faz tudo resolver. Mas estou lá. Não queria remover. Tanto faz. Estar visto. Como. É. E o mal intencionado. Coloca. Alguma coisa. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. O. Isso só tem alguém. Como éSpe Ox�. Tem que observar. O que é negro? Não é. Coloca perigo. O dirator. Não. É um general. Ou dirator lá. Você dá abaixo. O que é negro das leituras. Aí você tem aprendido. E aí. Como que é a causalidade aí. Quem deu abaixo? O que é elk. O que o dependerê-mear o? No final. Como será que 비슷ante? Então, essa causalidade tem que ir à não altura do material, mas até um se perceba para outros. Outros falam, realmente, olha, o diretor recebeu dinheiro para fazer aquilo. Bom, esse foi a juro da forma culposa, violando a morte. Mas quando ele culposa, ele se houver previsão legal. A culpa como é excepcional, ela tem que ter a previsão legal. Normalmente, é uma responsabilidade que a pessoa fez. Quando eu quero um responsabilidade que ela não fez, eu quero ter um tipo legal. O tipo é legal mesmo, sabe o quê? Porque o tipo nos protege. Aquilo que está no tipo, pode ter uma consequência. O que não está no tipo, em relação a dificultação negativa, eu sigo concluir aquilo, eu sigo praticar aquela lesão, não posso ter uma consequência disso. Entendeu? O tipo é legal mesmo. Vamos para frente. O direito do esticulário, que eles são, que eu não posso. Em linhas gerais, confirmação dos dos dados, acesso aos dados. Os dos dados me representam. Então, eu tenho o direito da correção dos dados. Eu tenho o direito da de oposto, não pode colocar os dados. Eu tenho o direito a exigir a legalidade dos dados. Colocar, anonimizar. Não tem nada que ver. Agora, vamos pôr ali um exemplo pra... Ah, suponha uma pós-funcional alemã. Ela foi instalada na manifestação. Ok. 1980, aí, 3, 200 alemã. Olha. Esquimam os seus dados. Se você não fornecer, eu vou educar. Qual está a dívida? Porque é isso? É questão de dados que tem que fazer. É... Significância para a análise de ciência e dados. Dados outros, você não tem direito a fazer isso. Aí, você está subindo a pós. É, não. Essa é uma preocupação desproporcionada. Qual é? Qual é a dívida? Mas, para o ponto, é um descensivo. É desproporcionado. Né? É legal descensivo da autodeterminação e do tipo antigo. Que não quer dizer que isso é um absoluto. Direito à atrocidade, né? Direito à proteção de dados. Ele é disponível? É, eu posso também não. A situação é que eu não quero saber se você não sente aquilo. Mas, ele, ele é absoluto. Que a possibilidade é absoluto. Entendeu? Se eu falo absoluto em relação a cerca, homens. Né? Há uma relação de sujeção mútua e do ponto. Ele é absoluto. Mas, ele é absoluto em relação a prevalência de todos os nossos direitos. Se alguém tem lugar a relação... Ele é disponível, ele é absoluto. Não, é absoluto em relação a prevalência. Então, eu não consegui, não. O cara tinha... Não queria ver se eu tava... Eu tô jogando em esclavagem, um dos anos. Aí, ele tava vinte e quatro anos atrás. Eu era jogando na tomada. A gente tinha uma discussão. Até hoje ele não acaba fazendo a prova. Eu não queria ter um vídeo bom, ou seja. Ou... Eu tô balutinho. Eu não sei disso. Eu continuo sendo juiz. Agora, a gente tem um vídeo. Tanto é que na... Que eu for no meu gabinete. Tem uma placa lá. Que é barro de fio. Por isso que ele... É a mesma placa. É a minha primeira placa. Sem a roca. Em Pernambuco. E na roca. Tá meio quebradinho, né? Tô passando um pouco de... Emersonativo. Esmalte, né? Pra cobrar umas coisas. Mas é ameno. Aí... É... Que é um pouco curioso. Aí eu falei que nesse vídeo... 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 Com arroz. Qual a reação aí? O que é que você não volta? Eu falei... Um dado. Um dado. É... Que é uma situação que volta... Você tem a possibilidade... Do arrependimento eficaz, né? Você tá no lugar... No lugar certo, você volta pro outro. Mas... De idas sem vidas... Basta a vida. Entendi. O que é que você fazia isso? Aí eu perguntei... Eu tava assim... 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 Aí... Ficou... Entendeu? Como era o relacionamento... Quando eu... Eu cremei... Eu não tinha o que fazer... Perturbar o que eu estava... Eu tô fazendo isso... Então... Caliminação dos dados... Eu não tenho que entender... Convidência de gratificação... Composição... Ativização dos dados... Eu tenho que entender... Consentir de... Revogar do consentimento... Não dá consentimento... Ah... Tem que saber que essa... Eu não... Não gosto mesmo... Não... Revogar... Salva... A história de uma fé... Eu não tenho que ter... Eu não tenho que ter... Eu vou atacar... Eu não tenho que ter... De tudo isso, de um sistema que eu agora quero ver como é que vai ser o tampão que ajuda ele. Como é que vai ser a minha aplicação. Então, se eu estou fazendo uma fotografia, se eu estou tomando uma tipologia, como fizeram vocês, quais são as bases legais que você está faltando. E quais são as bases legais para faltar? Consentimento, você consente, a pessoa pode faltar. O primeiro é a obrigação legal, você tem que emprestar informações para raios, a companhia que tem um tratamento do poder público. Excepção de polícias públicas, estudos plurais de pesquisa. Excepção de contratos, tem jeito que você fazer contratos se você não fornecer os dados, se você não fornece o pré-contratário. Agora, pelo contrário, você fornece os dados para operativo de finalidade ou para a revista expectativa de que, encerrado aqui, os meus dados sejam deletados, porque eu interessa mais ficar com o dado. Há situações em que a empresa diz, olha, eu sei lei. Eu sinto, eu sinto mais que lei que é o pré-contratário, a lei que é o pré-contratário. Eu sinto que se erraram a nossa relação, os dados seus têm que ser deletados. Mas eu insisto os seus dados para fazer prova que é o CDC, para ver o que é o seu estudante. Eu preciso manter prova o tempo para imposto de limpo. Então, a sua legisla expectativa de, ao final da relação, ter os dados deletados, eu vou poder dizer, olha, eu tenho um legisla de interesse na felicidade. Tá? Eu tenho que dizer que vai, eu vou deixar para isso tudo. Alguém vai verificar isso. Já vai ver se é alguém no começo da guerra. Vamos lá. Então, não sei que nem a primeira educação daquela agência do contrato, eu vou, é... Esse vai lá direito. Eu vou tomar um processo administrativo com, né? Eu tenho as informações também, depois da processão aqui. Então, a atenção é o seguinte, ó. Eu vou. Eu sou consumidor. E eu vou no shopping. E vou comprar alguma coisa. Porque aquele shopping vai sortear no carro, não vai valer o carro. Então, esse, esse... Então, amanhã, eu vou comprar o banco de primeiro, né? Como eu dou o valor, eu vou preencher uma roxinha, eu dou o valor do dia 20 de dezembro, se eu ser sorteado. Essa é a coisa. É... A vista é o seguinte, ó. Nome, eu dou o valor do filho. Interesse, eu vou até pra contar. É, uma ligação política. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo. Então, não é brincar na parte de baixo. Tá vendo? Tá? Você vai deixar a pessoa nem pôr, não é? Você vai existir. É pela lei desproporcional. Nada de que existe. Tudo que isso é necessário. Tá vendo? Bom, cidadania é assim. Aí... Ah, mas tipo sanguíneo... Tipo sanguíneo... Não serve pra nada. Por quê? Eu tô chegando desacordado, né? Em um hospital. É... Como é que tem tempo de fazer o exame? Qual é o tipo sanguíneo dele? Bom, não. É... Qual é a meditação religiosa em relação ao tipo sanguíneo? E a diferença? Não sei. Ele pode ter um religião que não permite a consciência, né? Por... Estimulando de aberto. Tá? E aí? Você quer se respeitar. Mas uma coisa, que é que a coisa não é só um... É respeito. Respeito ao meu chão. Respeito ao meu chão. Tá? É respeito ao meu chão. É respeito ao meu chão. Tá? Tá perto. Tá perto. Quando eu vou no domingo. Eu vou no domingo. Eu vou no domingo. Que é o outro domingo. É que já o do barato. Sabe pra quê? Pra comer um mordado. Se eu pegar o chinelo, eu tenho que ficar de joelhos. De joelhos. Eu agradeço a mim pela possibilidade, né? De conviveção e assim pra... Tem a ver com a lei... Tem a ver com a lei. Então, dentro dessa noção que eu vou dando, né? Bases ilegais, eu vou ter uma situação, como que eu falei, né, do interesse energético de proteção do império. Isso aí é meio surreal. Eu tenho direito a proteção dos seus dados, que foram inseridos no cadastro de maus pagadores. O Serasa vai ver. Então, não, pego uma lei, vou ligar lá pro Serasa, olha, delete o meu dado. Existe? Por que a gente vai fazer isso? Porque existe um sistema baseado na confiabilidade e na circulação que temos. Com o pagador, por ser confiável, se for. Às vezes o valor que incrementa o sistema não é um valor monetizado. Ou de expressão monetária. É a velocidade da plantação. Isso é um valor econômico. Por isso que eu tenho pesado ações confiáveis. Vamos aqui. Esse conselho de exemplo, ele já viu, né, que ele é livre e informado. de uma forma inequíblica, explícita, registrada, porque alguém vai procurar. Na transação, olha atrás dela. Por que que você tratou esse dado? Como é que você viu isso daqui a pouco? Então, vamos lá. Acho que são as cargas negativas que eu tenho que ter perdido, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Entendeu? Há forças maiores. Não, 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 não. A autorização é leve. Ela só pode fazer o que você quiser, a possibilidade. A possibilidade tem que ser específica, específica, né? Não, 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 não. E enquanto, é, conheci um pouco lá os épocas que você tem que guardar para a organização de perguntar. Interesse legítimo, né? Como eu tenho que guardar a discussão aqui? Diga a finalidade, eu coloco com a inscrição e isso. Porque a opinião vai te perguntar, né? Não, não. Então eu achei isso, eu tava pra cá, pra trás, você vai olhar ali. E teve uma situação que eu tava na discussão de um sistema, que eu achava uma pessoa de fora, aí eu falei, ó, nesse caso aqui, a gente vai mais ou menos no uso, né? O cara procurou pra janela, pra sair. Sai dessa sala, né? Então, vamos... Já sei, já sei, já sei o que tá. É que eu tenho presunzismo essa questão da... Mas tem que ser... É a barca branca, não é? Tem que controlar isso, né? Documentalmente. Vamos a esse... Essa... Pela décima vez. A minha expectativa ao contratar com você é que ao final do contrato, o contrato você é dado. A essa expectativa, quando eu... Você ofereceu de volta. Então, eu montei a imóvel do contrato, completamente afastado. Aí você é um novo imóvel, esse que você vai ser. Veja. Assim, tá dando a palavra que nós assistimos. Mas, na real, eu já me paguei, e vou observar a máquina dos dados. Você pode dizer... Você pode dizer... Você não tem que ter nenhum aglotação. Pode ter um escrito aqui. A minha pergunta... Pode ser, pode ser... Pode ser, pode ser... Tá fazendo o que você falou aí. Pode ser pra... Tá, não é nada. Pode ser... Tá, não é nada. Ó, dá um sensível, né? O ser sensível é uma proteção maior, muito maior ainda, nos dados de proteção à violência adolescente, né? A pressa violenta, a pressa violenta, a pressa violenta, o vulnerável, a pressa em todo o contrato social, na própria base, que é a proteção dos vulneráveis. Em todo o material de contrato social, tá? Ah, lembra que, Paulo 1, é fácil você perceber que eu falei direito. Não sei o que lá, não sei o que lá. Dentro da empresa, quem é que eu vou dizer? É você o responsável. É você o encarregado. Carregar de quê? De dentro da empresa, promover custos, né? Uma maior conscientização em relação a todos esses dados. É aquele que dentro da empresa, ele vai interagir com o titular do site, que vai ser público, que vai ter edificação, que vai exigir de ser anonimizado. E para a empresa, ele vai fazer isso. Quem é encarregado disso? Que é aquele que vai, como vai se relacionar com a MPD, que é a autoridade nacional e profissionalidade. E cheguei que eu ia perguntar um pouco. E aí, vocês que viriam, se a gente sempre disse. Então, essa pessoa que é encarregado de cultura, né? De relação com o titular, relação com a MPD, o carregado é difícil. É bom, o que chama de carregar bem. Eu acho assim, uma palavra que a gente poderia ser melhor a trabalhar, né? Carregar... E aí, na GDPR, que é uma biblioteca, tem uma expressão de que houve. Que é uma gente que é expressão de dava. Então, desde o sentido de que houve, tem uma série de responsabilidades. Que ele tem prazer em tudo isso. De repente, por não fazer, ele pode ser responsabilizado. Mas, de repente, ele pode chegar nele. Né? Nas situações específicas disso. De repente, também, se lembra do sentido de que houve, né? Que ele é o professor que faz as questões. Que ele é o professor. O TPI, né? Significa essa... Esse relatório de impacto de proteção de dados. Então, você vai querer fazer esse maquinamento com o lugar. Então, entra e leva pra começar. Tá? E o curioso pra quem é esse sistema, isso é muito curioso. Você faz o maquinamento. Ele entrar no tratamento em direção a isso. Faça o contrário. Você ainda vai achar algumas coisas. Quando você faz o normal. Se o contrário. Você ainda acha. Atendido que você não. E o outro. Acontece. Então, esse relatório de impacto. Isso é uma oportunidade no seu maquinamento. Vai dividido. Pode ser fiscalizado. É... Bom, né? Isso é um problema que está previsto mesmo. E é de bom ponto. E tem até esse DPA, né? Você tem a definição clara de quem é um operador. O operador é um operador de quem. O operador é um operador de quem. Mas depois que aconteceu uma coisa... Cadê? Não é questão de ver. Tá? Questão da responsabilização. O maquinamento de dados do aparelho. 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 Atenção da responsabilização. Porque tiram consentimento. Mesmo na sua propriação, a relação até o direito do voto. Seguindo bem. Ó... A publicação do habuador. O aprovar consentimento. O maquinamento de dados do registro das declarações. Informando o titular... Alterou a personalidade do membro. Por isso que é complicado, não é à toa, que essa lei foi sancionada em 2018. Aconteceu em 2020, a 18 de setembro de 2020, por que essa bagaça da lei? Mas se adotar toda essa adequação, não é fácil, você vai ver, na minha mente, você vai ver que nesse caso, nesse caso, tem que fazer uma reformulação do protocolo. É complicado. Olha, brasileiro pensa que é uma caixa leve, é nada. A gente chega perto da vigência da lei, aí sai desesperado para ver como é que faz essa adequação. Demolta. Isso é verdadeiramente. Quando a gente chegar à sua vida, não tivesse o público, vamos ter algumas repercussões de certeza comuns. O Prime Design, 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 todas as salva-barcas acionadas, princípios do Prime Design, é um sistema proativo, é antecipo que ele foi planejado, desenhado, em uma grande atividade. A privacidade é um padrão. A privacidade, conforme a um design, com a personalidade total, ser um lance de pontos, de ponta a ponta, relacionada a essa visibilidade e a exparença, a respeito da privacidade do governo. Sanções administrativas. Como é que vamos fazer essa dosimetria na sanção? Ou, principalmente, a profissionalidade. Não, mas foi nesse tamanhozinho, quando elas foram, quando a empresa constitucional. a gente pode fazer isso, ponto, ponto, né? Eu vou dar uma conta com o quê? A reincidência, né? A boa-fé. Aconteceu, mas... O meu operador mandou um e-mail pra você, ela sempre tinha... O que que eu disse nele? Eu faço tudo aqui. Ele já me agitado, mas... Mas foi um bom-fé. Ela só quis causar a pergunta. É... O condiciona o nome que fizeram os cobertacinhos, por exemplo, por causa da grande empresa. E a propostalidade. A propostalidade é... Entre a proteção eficiente de um excesso de matemática. Então, esse é o meio que tem uma propostalidade. Tá? Vamos à frente? Essa é a famosa, que o símbolo é para a pessoa curiosa, e para a pessoa falsa. Seja uma fiscalização ordinária, seja porque ele foi demandado por uma queixa de um cidadão, tá? que ele vai ativar com a terapia humanitária, e ele vai ativar com a terapia humanitária, e ele vai ativar com a NPD, por favor. O estado do processo administrativo. Essa sanção da NPD, elas podem ser as mais variadas, né? Eles não aguentem assim. A de que ela tem boa fé? A cara promove atividades de conscientização, né? E ele, quando aconteceu, ele teve pronta reação. Ele ajudou na naturação. E deve se tratar de uma forma... mais grande, né? É... Pode ser até uma advertência, mas também, a depender da gravidade, da recidência, né? Do proveito econômico que tenha sido afimido, é... Eu posso encaminhar. Eu posso ter uma situação de multa. Eu posso multar para a NPD. A NPD. Dois por cento do faturamento, até cinquenta milhões de reais. Uma infração. Ou seja, a sanção é drástica, pra proteger o que tem. Então você pode ter dois por cento do faturamento, pelo um, pelo outro, uma série nacional. Ou cinquenta milhões de reais. Eu posso pegar na multa de água, no limite de cinquenta milhões de reais também. a pessoa na frente. Você pode passar, por exemplo, a operação. É... Qual o meio de acesso ao banco de dados? Suspensão da população. Eleção daquele banco de dados, da forma de população. Eleção pode ser a nossa empresa. Eu dependia daquele banco. Mas é um dado em risco. Então a sua empresa é um risco. Empreza? 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 Não vai acontecer isso. Mas... Qual você acerta bem? Ou a situação grave? Eu sou punido? E... Essa posição vai ser publicizada. Vai ficar claro. Eu sou uma empresa, um bibliólogo, um espírito como soldado. E esse aspecto deputacional é muito grave. Tanto é que a gente não é, as empresas que trabalham na prévia, pede uma ordem pra você. Você faz um crime, se gerar uma taxidária, vai ser confiável. Vai fazer tudo assim. Não vai, tá bom? Tá bom? A gente vai ficar com a DTL e a LGTB, tem que estar com qualquer ordem. Confiança é um valor comum. E circulação. Correio. 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 Tá terminando. Tá? Tá? As conversões. Podem ser mais aliados. Então, tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. E vamos ver ela. As aplicações do compliance em cima, né? É reunir equipes. Mapear as operações. Cada utilização tem que ter uma base operatória, né? Levantar quais são os dados, né? As de base operatória de companheiros. Dato operatório. Então, encerrou a relação, eu vou deletar. Não posso? Eles têm interesse, né? E garantir, né? E garantir, né? Os serviços segurados. Tudo isso que ele está promovendo. Relações com o compliance. Com o compliance perfeito é acabado. Não vai acontecer nada na minha empresa em relação à violação e proteção de dados. Não vai acontecer nada na minha empresa. Não vai acontecer nada na minha empresa. O que é que o compliance perfeito é? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Pode existir. Pode existir até a, a, a violação de dados, não confalha o bom operador, não. Não confalha o controle do sistema. que acaba fazendo coisa que não é. Não quero saber. Houve violação com a lei mais forte. A lei mais forte. Está sendo injusto, não é? Agora ativar dois meses e a sanção. Pode ser uma grande coisa disso. E aí você vai ver... Há uma possível zona de atrito entre a LGPD e a LAG. Que ainda serve essa informação. Basicamente porque, e ao contrário, deveria primeiro vir à LGPD, mas depois vir à LAG. Mas como está assim, a gente fica a brincar. Se enxurou o legal, é preciso a gente tudo. Tem que saber a função do sistema. Então, eu tenho que ter a percepção... Tem que ter uma... É uma sala de... Dados abertos. São informações públicas ou privadas, disponíveis para serem acessadas ou reutilizadas por qualquer pessoa. Dados abertos. Está achando que não está boa? Não vou dizer assim que tem um normativo legal. Dados abertos segundo o decreto 877. Formato de arquivo não proprietário. Por especificação esteja documentada publicamente. Seja livre acesso, implementação, livre de patentes ou qualquer outra restrição legal da sua implementação, do seu lado aberto. E esses princípios, dados abertos, em relação a serem completos, acessíveis ou acessáveis por marcas de determinação de identidades que as marcas captam. Os dados, os dados ambientais. Os dados precisam ser acessáveis. Algumas coisas que a receita tem, mas faz o acesso marco e marcas. É disponível a todos, sem exceção, sem propriedade e indivíduos. Os conceitos interessantes da Lei de Acesso à Informação partiu no terceiro texto. A utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Gestão transparente da informação, proviciando acesso amplo a ela e a sua informação. O último, possibilitar o acesso automático, automatizado, com sistemas externos e formatos abertos, estruturados e feitos. Regíveis formatos. A gente ajuda o trabalho. A transparência ativa. O que é que se fala? Transparência ativa é a doação do poder público e liberar o maior número de informações possível. Está lá. Ele precisa acessar. E a paciência você vai demandar que seja obedecido. Em lugar aberto, não é? Toda e qualquer... Existem informações que não tem essa questão. Existem outras. Não é... Não é... Não é... Não é... A questão da apostropéia, né? A apostropéia, né? Que definiu esse direito à autodeterminação informativa excelente. na direção de estrangeira. Ele propôs socorro de forma camente, cogente, mandatória, de interesse público. Ok? Isso também está no exemplo aqui, bem recente. O que é que é que é que é uma pessoa que é determinada de dados das terras de contas fosse compartilhadas com o IBGE, com a ideia, com o outro, da palavra. Ok? Todos os dados. Isso é o que é que é que essa verdade. Está aqui com essa verdade, né? O que não seja... Esse ex é onde o mora, está aqui com essa verdade? Não pode. Não pode não, não pode aparecer. Não tem serviço, existe uma autodeterminação informativa. A gente só pode ser ver que a gente tem um pouco de estudar, de estudar. Então eu vou passar de pouco a minha cifra. Daqui a pouquinho, eu vou passar de pouco a questão de nós que a gente tem sociedade determinada. A situação em contato social, que eu posso falar, não pode manter na greve, que é o seu estado. O estado é apresentado pelos seus agentes. E o poder controlou esses agentes não é a relação com poder, dever, que a gente fala de um. Não é? Isso não é que eu sou uma pessoa sem básica, eu sou um. Que a humanidade não só era assim mesmo, era assim mesmo. É assim mesmo. É justamente porque eu tenho o dever de adotar as pessoas, que eu particularmente não pode, que me dão o poder. É uma coisa. É dever do poder. Não que eu tenho o dever de adotar o poder. Tá? Vamos? Então, a medida de adequação. Então, passando o mapa de A, dessas operações, né? E a gente vai ver como é que pode ser e quais são as bases legadas da integração. que definem o papel qual é que a integração de produção, entre as empresas, na situação em que a Hungria. Em que a gente faz claro, a vịja vai ter claro lhe mas quem são, e quais são a possibilidade da operação de campo. E a gente pode ter aquele seguro valor. Mapear interamente as informações... Entendendo quais são os privados, quais são os sensíveis, e assim porém, você vai fazer grandes informações. E assim porém, você vai fazer grandes informações. Quando certas pessoas, certas pessoas, que estão achando os filhos, que estão começando a tudo, o pessoal vai fazer uma pergunta, e muitas vezes, não. Seja eficiente, seja respeitoso, o que é necessário. Não é difícil porque eu vou mapear, eu vou tirar alguém inútil, né? Eu vou otimizar a questão da finalidade, da precaução, da necessidade, do livre acesso, da precaução, da proteção atentiva, da discriminação, da responsabilidade. Eu tenho, na verdade, 65 pontos. Não há lei que eu posso sancionar e ser sancionada. Eu tenho dez princípios já fazem a 받inha. Eu tenho dez casos de ajeição vazia, maçã, não há tôi? Eu tenho as filhas de preocupação de verdade, para a gente ser um poder. Eu tenho que entender esse em proteção prévia. Eu tenho os enormes àqueles. Eu já falo para o livro. Eu falo para o livro, é chá. E eu não posso dizer. Eu faço espírito suporado, sobre a questão de assunto. Eu posso dizer olha o centro dos procedimentos diferentes. E perda-se, os elementos que é de mixação. Então, basicamente, o manual da tela. Mas, é assim. Eu vou trabalhar, senhor. Obrigado. Aí, eu vou tratar em relação a uma coletividade na internet, senhor. Eu nunca ia me esquecer. Eu estou aqui, Luiz Barroso. Atrabalhou com a minha, na minha tarde. Eu pensei que ia passar uma hora. Eu já estou aqui a mais de uma hora. Isso aconteceu comigo, não é? Porque eu crio de onde buscar isso. Eu tenho medo. Eu tenho muito orgulho de ser filho do Velho Barroso, não é? Eu estava no Carnaval. Aí, eu cheguei, três da manhã, não é? Carnaval da Bahia, que era romúdico. Eu estava no Brasil. Aí, eu cheguei, o Velho Barroso viu o chefe da porta, não é? Eu tentei entrar em posse para aparecer aqui para lá, não é? Ele, de uma época, um café, chegou a 8 horas. Eu faço a aula de minha noite. E, por meio, eu confusou-me por três de graça a ele. Então, pra intimidar, o de três artesan-se ao meu poder, esse valor do time, que é uma realidade, Esse tipo de do que é nosso tipo, é muito interessante no termo de prova. Segurança, diversidade, sistema de sancionamento. É isso, é trabalhar em uma habilidade elétrica. Olha aí, alguém é do que é engenheiro do mercado. Que é engenheiro. O conceito alto, gente. O conceito alto, eu posso, a internet pode passar pela rede elétrica. Eu sei, eu sou uma impressa no centro de variantes. Pode. E por que não se faz a bandeira vida? Eu tenho internet eficiente em já curar. Eu não entendo do Amazonas. As técnicas não têm interesse em colocar repetidores para chegar lá e tal. Mas existe cidadania para ser flutuado. Eu não quero levar para a medicina, para a educação. Mas chega hoje, gente. Pode chegar hoje? Potencialmente eu posso chegar. Hoje em dia, é uma... Tecnicamente é complicado. Mas será? Será que a gente não me justificaria? Até por sua ideia, será que eu venho? Repetidor. É louco. Não é? Mas será que a gente não pode trabalhar nesse jeito? Ou pelo menos tentar? Tô tentando aquela cidadania ao cabo do Amazonas, né? Tentar onde pode ir? Como na vida? A gente não consegue o que a gente entenda hoje em dia. Não tem aquela topia? Mas eu volto. Não é nenhum. Eu ando dez passos, ela se afasta de dois passos. Eu ando mais dois passos, ela se afasta de dois passos. Mas na hora que você entra no micro-segundo, você fala... Puxa! Não é? Pode existir. Não existe. Pode existir. Pode existir. Pode existir. Pode existir. Pode existir. Pode existir. Quanto que você tem a caminhar com a sua missão? Existe a mão. A auto-quim é até do estilo. A do estilo é você ver que eu posso mais. Eu sou residente. O que é a residência dela? Então, falei da rede doido? Não. Gostar cada pancada que vocês não imaginam. Mas a gente fica no chão. Quantas vezes a gente caiu uma vez mais e vai? Levantar. E, linhas gerais? Resiliência é a resposta que você dá à vida quando ela te permite, se você realmente quer. Ok? É resiliência aquela pessoa que tem causas. Justiça. As nossas causas. Vou lembrar que é a nossa vida. Bom? Sabe por quê? Porque as nossas causas é que dão sentido na nossa vida. Tá? É... Entra aí. Entra aí. Entra aí. Que profunda aí? Ouvi por aqui. O que eu mirar a gente foi de disser? A gente descera dizer o seguinte. Assim, Bo não sei... Um poder. Ele te descer dizer o seguinte, é de verdade uma provocação, tá? É, um palavra histórico, não. Um palavra histórico que eu falei com a streams pessoais do ponto de vista. em todo o ponto de vista, a partir do plano, que tem o mais objetivo possível, para elevar a subjetividade doméstica, um bom humor da autoridade, que é uma realidade, uma realidade que você percebeu que você é cidadão, inclusive no meio digital. Então vale a pena você se derrussar, vale a pena você se derrussar, vale a pena você jogar um chinelo, vale a pena, vale a pena, vale a pena para a educação, você precisa ter um discurso, você vai lá atrás, e o que eu pergunto é possível, por isso não é respeito de homem, não é você vê que você colar? É... basicamente, é uma situação, por exemplo, por exemplo, de valores, eu vou dar uma nota para o pessoal, tá? A minha filha, ela fala em Estadão, então daqui a 4 anos, baixa de dinheiro, eu tinha 3 a 14 anos, hoje em dia, eu sou 4 a 14 anos, não é o meu nome dele, tudo o que eu fiz, tá? Mas aí eu estava atrás, esperando a minha vez, então eu estava no 15 anos, eu estava no 15 anos, eu estava no focha preto, tá? Ele saiu, e deixou uma situação favorita, uma destruição. O que eu lembro é, sendo muita maturidade, isso não vai chegar com o pé, não sei que eu vou pegar o outro. ele falou assim, ó, vamos fazer isso aqui no tal, faça um direito, né, para virar gente. Que felicidade! A menina estava no chão, né, o cara levantou, tem a missão para falar, senhor, que eu sou gente, que eu sou uma pessoa melhor, tá na gente. Sim. Eu falei assim, vale a pena, vale a pena. É uma missão muito mais melhorada, da educação, nós dois que já geramos. Última, última, nós conversamos sobre a lei, top, top, né, é uma interpretação pra eles, né, ou, é, uma, o estado do movimento, a Emílio Bongo, é, é, ministro da Rosa, você pode dar uma palestra aqui na minha instituição? Desculpa, não, se nós tem 20 minutos, 30, eu falei, tudo que eu sei, Tipo, eu tenho, eu tenho, tudo que eu sei, aliás, eu refiro a minha instituição, até, no hospital, né, então, eu me dou, eu me dou quando, mas não é necessário, eu falei pra ele, tudo pra ele, e eu me dou, e eu me ignorei, distraçou as pessoas duas, era um auditório chiquinho, acho que teve umas 600 pessoas. Comecei a falar sobre o mandato de segurança. Um aspecto específico, uma hora, uma hora em pouco, e eu não falo para o mundo. E aí começou as perguntas, começaram as perguntas. Aí eu comecei a contar caso, o não-calvo. Comecei a explicar como era aquilo, o que é se não tem caminho, se não tem que ter um vídeo especial, o que não sei o que e tal. E a direita tem barro, a gente tem que ter declaração de história. 45 dias, 46 anos, né? Isso foi, 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 já era a nova companhia de si, que começou a sentir. Qual detalhe? Sai de uma onda assim, né? É uma sinergia, não sou eu não, sou um dos. O que era o interior sabe, né? Dez horas, saiam os ônibus, de volta, né? Para a cidade ser convencida. Aí, eu falei, olha, eu sei, eu fui embora, não para agosto, né? Eu vou ser ônibus por aqui. Mas, olha, eu consegui saudável, né? Porque eu dava aula e graduação. Era um ônibus. Era um ônibus muito mais tempo, né? Então, eu assumi o compromisso a sete horas, a terça-feira, sete horas antes, a noite do meu espaço. Eu falei, é, eu só tenho que estar na sala de aula entrando. Eu posso estar aqui no meu lado, já está no meu asfalto. Aí, voltou para o Brasil, ele falou, não, eu vou colocar um registro, vou colocar um monitor. Não, não é? A hora aqui. A hora aqui. A hora aqui. A hora aqui, né? Aí eu falei isso, que era assim, ônibus. Eu saia do fórum, com um comitizado de família e um juizado especial. Juizado de infância. Aqueles gramas todos, eu sou um artismo muito. Esse é o processo, né? Aí eu ficava em casa, com o pescoço de um tomar aquele pão de graça, que é o pão de graça, né? Eu soltava os coladores. Então, eu gostava. Por exemplo, ele foi esse lado. Quando eu entrava na sala de aula, pra mim, eram duas horas que eu não sentia passar, o tempo passado. Aí me perguntou, tinha uma palestra. Ele me perguntou assim, e falou, nós também não, professor. Eu fui seu aluno, na Federal da Bahia, em 1999. Virei corretor, e falei assim, tá vendo o paraquê? Tá vendo o paraquê? O cara era. Foi meu aluno. O cara era parecido. Na última, ele fez concurso com as vezes, e mão às mãos, tava fazendo, eu vou falar agora, tô olhando, na unição. Na unição. Tava fazendo um estado no Olenco. Quando eu fui dar palestra, eu falei que não sentia o tempo passar, e que eles gostam também não. Claro que é. Claro que é. Então, ó. Me desculpe. professor. Eu não tinha o tempo de ser breve. Eu tinha falado. Porque eu tô aproveitando o máximo. Porque esse nosso encontro, não vai acontecer nunca mais. Esse? Não. Mas eu acho que valeu muito a pena. Valeu? Ó. Pra nossa troca de olhar, não valeu a pena? Muito. Por isso que eu tô aqui. Tá, pessoal? Muitíssimo. Obrigado. Até o próximo. Um pouco do dia. Obrigado. Obrigado. Presidente. Perguntas? Passaremos agora para fazer o debate. Se o permite? Se o senhor pode responder. Pois interessados em fazer alguma pergunta, por favor, formulá-la por escrito em duas dias em formulário de posses deconciliados. Eu passo a palavra agora ao diretor do departamento cultural, coordenador do debate, a Ana Oliveira de Souza. Eu sou engenheiro. o senhor chegou. O senhor chegou lá. O senhor chegou lá. O senhor chegou lá. O senhor chegou lá. Ele chegou lá. Senhor ministro, só temos uma pergunta. Uma pergunta a ser feita da senhora Angela Dias Mendes. Qual o escopo da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente militar? Então, qualquer tratamento que se dá a proteção de dados pessoais, então, na folha de pagamento, os registros escolares, os registros que você tem em dados pessoais, em qualquer documento, em dados pessoais, pode haver a identificação da organização, desde que o consentimento, se acertou o registrado, não seja referência por a excelência manda larga, se referência por um tratamento do imposto. Existe o segredo, não é? A legenda é ligada principalmente, quando você visite no novo computador, não é? Então, é aplicado? Ah, eu quero aplicar os dados de dados pessoais. Meus alunos, que querem alguma situação, que querem, não, não é rápido isso aí, não é? Eu fiz um consultório, não é? Eu quero a justificação, não põe isso, não é? Então, se aplica, se aplica, não sei o que que é a pergunta. Não é? Se aplica a sociedade em geral, a autocratividade. O que acontece? Também acontece isso, ó. É... A gente associa muito a aplicação da lei, quando é a empresa tratando dados, né? Por clientes em particular. Quando é assim, em relação empresa, empresa, não tem a ver com quem, porque é a empresa que trata o seu repagamento, né? Tem que tratar dados da pessoa falando da empresa. Então, não é só contratar dados de consumidores, né? Então, ela tem que dar uma assentuza, né? E identificada, para que o seu contínuo, tá? Mas tem outras pessoas também, tá? Eu não queria isso, Henrique. Porque... É... A pergunta é a pergunta direita, mesmo, né? É... Exatamente dessa forma, nós vemos. Exatamente assim. É definidamente... Qual é o ângulo de observação, ou o ângulo de tratamento. Nesse caso... É... Ou ele lembrou da lei dessa informação... Exatamente. É definido. É definido. É definido. É definido. Parabenizar. Parabenizar... Parabenizar o público militar. Pelo evento... De alto nível. Uma palestra de alto nível do senhor. E acho que... Ângela Mestre, se tivesse aqui... Ela comentaria, né? Que o senhor realmente exerce a docência. É uma professora. É uma professora. É uma professora. É uma professora. Parabéns pela sua palestra. E parabéns ao público naval. Perdão, gente. Ato falha. Perdão. O público militar. Pelo exemplo. Parabéns. Parabéns. Ó... É... Santo Agostinho... Que ele escreveu... O tratado da gratidão. Então... O senhor filósofo... Ele citou três livros de gratidão. O primeiro livro... É um livro assim... Quase que protocolo. Que você agradece. Eu tenho que agradecer. Aí associando... A Edmão... Você pode trazer... A Edmão... A Edmão... A Edmão... Não é? Não é esse. O segundo livro... É um livro mais denso. Não é? Então aquilo que você recebeu... Você retribui... Com uma mercê. Não é? Você retribui... Com uma graça. Não é? Daí... Um mercê... Graça, não é? Então você está retribuindo... O que você recebeu? Mas... É só numa... Na língua portuguesa... Que você tem um nível mais compromissório... Não é? Nós dizemos o quê? Obrigado. Obrigado é se sentir comprometido... Não é? Então... Como eu falei aqui no... É... No agradecimento... Nós estamos nos agradecendo... Não é? Porque nós estamos confirmando... O nosso compromisso... É... O nosso assunto preferido é o futuro... E para não ser assim tão filosófico... Porque os... Tem que ser sempre filosófico... Né? É o que perpassa... Toda... 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 Todo o salveiro humano... A gente tem que entender os... Tem que entender os... Tem que entender os... A gente trata de lei... E trata... Quem entende só direito... Quem acha que entende direito... Só direito... Ele entende direito... Porque o mundo é transdominial... Não é? Eu acho que é índice... É transdominial... Domingos são... É... Se focam... Se justificam... Né? Então... Eu não posso olhar o mundo... Para uma lei de uma matemática... Só para engenharia... Ô Leão... Pega... Está passando... Uma mais quadrada ali... Pega... Pega... Que erro... De sexta... Quando eu não compro... Vou ver... Alguma noite... De logaritmos muitos... Então... Essa é a combinação... Dois mais dois... Só é quatro... Porque ninguém diz que era cinco anos... Se convencionasse que era cinco... Percebeu? Como é que eu não sei? A gente... Em sociedade... Fica fácil perceber... Que um mais um... É muito mais que dois... Ok? Isso é por a matemática... A matemática... Vai te tornar... Um bom sonho... De te mostrar essa coisa... Valeu, Mônica... Valeu? Muito... 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 É... Também... Por favor... São Batai... Enriquece... Aff... captured em detour... E hoje... Em votos do senhor... Ele fica imposta... Nem medida... O que disse? Não... Eu estou em outro ambiente em dia... O senhor aqui... Esperando me por parte... Simplesmente uma colocação... De dados... As duas 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 duas. No meu tempo, cada passado, tem dados que estavam no quebrados. Para detectar que eu vim no ar. Estava vindo na cabeça de 1990. Então, o problema sério-jurídico é o dado crítico, o dado da instituição, o dado das pessoas. Isso é mágico. Agora, para a análise do engenheiro, nós vemos os dados de 3000, os dados estratégicos. E temos uma hardware, uma rede para ele, temos dados administrativos, que é esse do crediário na loja, e temos dados táticos, que são usados apenas quando necessário. Então, nós separamos em três camadas, em mistrem os camadas. Eu queria que o senhor comentasse sobre a seguinte colocação. Pode, primeiro. Essa noção de estratégia no nível político é algo fundamental, se você quer construir futuros. Nós não somos um mundo do lado. Nós somos um projeto de nação. Nós somos sonhos encarnados. É como se, naquelas três barcas de Gio Vicente, no Caralho da Português, no século XV, ele fala das três barcas. O alto da cidade, a barca do género, a barca do limpo, mas, e Barca da Glória, eu acho que a gente construiu aqui, como a gente construiu aqui, o alto da barca da esperança. Pode ser dado a esperança também, se eu conseguir temer essa relação que o senhor falou agora. É mais ou menos assim, perante o barqueiro, estou fazendo a quarta barca, perante o barqueiro, a gente vai dizer assim, nós somos sonhos encarnados, ele vai dizer assim, a vida é para quem tem calma, se tivermos chamar o homem da fé. Então, a estratégia poeticamente tem nisso, onde a gente vai contar, praticamente quem nós somos, qualificadores. Os dados administrativos é o que vai acontecer na marca, como é que é, a busca, a ronda para lá e para cá, quem vai derivar, quem vai consertar, a busca, sem busca tem estrela, entendeu? E vamos para frente, é o dia a dia. Então, os dados, os dados táticos, os dados táticos, os dados táticos é uma comprovação desse dia a dia do operacional, e é uma comprovação de pior, aí eu estou muito preocupado com o futuro, a preocupação não é ação tática, a preocupação não é ação tática. Então, dentro do barco, para não fazer água, eu digo primeiro, apontar para levar a água, saber a que velocidade, quais situações, em que precadeiro, saber que ela já está, tá? O que acontece? A brutalidade da vida é isso, né? E você não sabeia ler nada. Então, tudo isso, e se você for, se eu perder algum manual, eu estou lendo na minha, o que é a vida, para mim, né? E o compartilho, com dados propéticos, dados administrativos, dados táticos, tem uma função maior, de apontar para que nós juntos queremos construir o futuro. O que é ausente de nós, não somos nada. Tá? E essa questão que o senhor falou, é uma visão mais ampla, olha, universal, é o local sem luz. O nosso problema é o seguinte, no tempo de 2013, saímos na rua, né? Queremos isso, queremos aqui, queremos saúde, queremos educação, lê, lê, lê. E depois, é isso que aqui, não sei o que, então, aí um pede, é um pede educação, né? O outro pede saúde, é, o que é isso? O que é que nós, nós fizemos a partir daí? Então, é uma, como nós, nós fomos a partir daí, um coletivo, pacífico e revoltado. E, 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 e... Quer fazer o quê? E, 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 e... Não. É mais ou menos porque é o brasileiro indéptico, né? É aquele brasileiro que exerce a sua cidadania contemplativa, terceirizado, por quê? Volto a falar em educação, não só educação. O que vai mudar não é educação. Ah, não sei se pode falar com as pessoas, não pode ver, está muito certo, mas é futuro. Eu vou servir da educação para a construção de futuro. Então, dentro dessa noção de construção, é que eu estou dizendo que eu não sou de dinheiro, mas procuro fazer parte dessa construção. Nós venimos noção do quê? O problema começa... O problema já se fazia. Cada menino com 3 anos, com 3 anos, com 3 anos, ele faz, no mínimo, no mínimo. Um dia, umas 34 anos. Até isso, porque aquele problema tem que ter paciência para responder. Só porque ele é recém-chegado. Ele quer saber as coisas. Aí você coloca dentro de uma certa instituição, que tem suas regras. O problema é que, como está hoje, essa instituição é feita para formar iguais. E se o menino é muito... Poxa, tem de ser... Amor, eu quero contribuir. O que é isso? Ele perguntou uma coisa que ele nem viu. Foi muito válido, teve uma inquietação dele. Aí a professora olha assim... Poxa, mestre... A criatura olha assim, está na frente, e acha que a aula é só escrever igual... Dele que a criança está para fazer o menino. Chama a coordenadora. Está para fazer a aula. Não sei se você pode. Está para captar. A gente é dele. Até para... Deixar um para os outros. Ou para baixar o lado dele. Pode. Agora... Você está indo para rever, ou para ver o que está sendo. Aí a coordenadora chama de escola. A escola vai dar... Aqui está ali no menino. Aqui está ali no formato. Que tem um sentido dele. Mas a ritalina aqui é para esterilizar. Para botar ele... Na linha com os outros carneirinhos. É onde ele está passando o que é a escola. Onde ele está passando... Total... O que a gente vê encontrar ele sabe. Sabe o que acontece? Ele começa a se acostumar a ser tutelado. Alguém vai querer com ele. E quando ele quer... Toma ele. Então a gente não conta que com 10, 12 anos... Não. Ele não pergunta mais. Ele quer saber as respostas certas. São processos de deformação. Ah... Estou fazendo chave ou não sei o que. Não. Eu vou fazer dados. Não. Existe uma... Uma... Uma profissão... Um estudo... Da Ocredmé Halché, chamado PISA. Então o PISA verifica 3 LIVOS. Em relação a... A letras e na letra describing. Relação a língua. Relação a matemática. Relação a ciências. São 70 países. No 2015, isso eu tenho certeza. Parece que vai até 700 pontos no território. O primeiro colocado em todos os detalhes é Singapura. Então, Singapura em línguas tem 640. Que é o Brasil, 420. E em matemática tem 620, que é o Brasil. 420. E em ciências, 670, no Brasil. 420. Não é mesmo, não é mesmo, não é mesmo. Eu não queria saber. Eu sou uma pessoa curiosa. Qual é a diferença entre o nosso menino, que é a Singapura, o japonês, o ginecidário mental? Não tem dois braços, duas pernas, cabeça. E às vezes nós somos até mais criativos nas adversidades. Qual é o problema? Isso. É uma educação que não desafia. Eu quero o melhor de você. Não, é que é a aprendizagem? É, não, é que é a aprendizagem? Eu tenho ensinado os ciclos do projeto. E mexer na educação. De educação. E aprendizado nas coisas. E algumas coisas, por exemplo, aprender, a pessoa aprender a dizer bom dia, boa tarde, bom dia, boa noite, no lugar, por favor, desculpa. Quem ensina isso? Família. Então eu não posso transferir a educação para as escolas, para o processo de polarização. A polarização, na verdade, é um processo de inquietação. Eu tenho assim, por exemplo, um problema. Um problema, por favor. Quando eu estou na margem alta, você vai ter que chegar na margem alta, ok? Com as suas sensões. Você vai ter que passar no rio, que está o Valdez, realmente muito forte. É... Barrinto. É... Com... Com pirâmide. Entendeu? Com pirâmide. Com pirâmide. Aí vai. É... Meninos. Com pirâmide. Qual as propostas da minha busca? Aí vem a pegar para o outro. Os meninos não falam que era para atravessar a arpa B, e eu fui para... De novo. O outro. Ah, professor. Ah, eu peguei a porta, eu coloquei a marteir lúdia. Na ponta da porta, coloquei a unidade na margem lá. Amarreu o hu ledgego para a porta, na outra porta, né. Na outra ponta da porta, Öster ribbon. The giga, peguei na margem B, né. A gala lá na margem B. E aí esse tirolesa. Chegou. Para o presidente para chegar, não chegou. O outro, ele olhou, com isso eu acabei de ver, eu acabo de ver. V 7ºt. Quando eu acabei de ver, a gente não leva os súmarinhos, um cartomínio, ele colocava a minha monopertura e o meu prêmio, Ele ia passar, tudo isso que tinha virando, era uma vez que era muito difícil, né? Eu passo a palavra... Chegou! Chegou! O grande lance é que nós não somos iguais, nós somos parecidos, não existe mais obra assim. Nosso maior desafio é sermos complementares, graças a Deus porque é isso que nos dá oportunidade, né? Seríamos complementares porque somos diferentes, isso é bom, né? Aí eu vou trazer essa monte de proposta, né? Numa sala de aula. A sala de aula pode ser até de baixo na mangueira, desde que seja aula. A gente vai complementar aquele que é dado a hipotetizar e autopizar, por exemplo. São quatro elementos da aula básica. Se faltar isso, não é aula, é conversa de aula. Você está diante do esterolatário nacional. Cursa de aula, né? Pode ser até de baixo na mangueira. Aí eu volto para o meninário todo, né? Faço o circo, faço o quilombo, faço o quilombo, faço o quilombo, né? Agora não vou, eu faço a alma. Agora é tudo moderno, agora é ultramoderno. É tão nocivo quanto a ultrapassada. Eu posso ter uma situação que os alunos não sabem que vai ser uma hora expositiva mesmo. Eu posso ter uma hora expositiva e dialogar. Eu posso ter grupo de trabalho, estudo de projeto, estudo de caso. Eu tenho tipo que eu posso ter uma biometologia. É... Estou dando, né? Vocês estudem, sabe? A aula é mentira, não é assim, né? Vocês estudem, eu vou discutir. Eu vou sistematizar isso aí. Eu vou lidar no problema para você resolver. Como você resolve é ser. Eu não quero você, aquela... A educação bancária que eu falo aqui. Bom, tem umas coisas interessantes e outras... Sim, né? Agora, eu recomendo, né? O cara é um dos maiores educadores do mundo, o BBB. Eu tenho umas coisas interessantes. Por exemplo, quando ele fala em extensão. Ok? Eu defendo o mundo, ó. Ensino, pesquisa, extensão. Extensão sempre é uma partida diferente, né? Quando dá, você faz. E quando eu ensino está no trabalho, você desfaz. Faço, né? A prestagem. Na aula de aula, eu tenho uma aula isso aí. E vou atacando. Pra fazer realmente a diferença. E justificar todos os outros dois elementos que eu pergunto. Tá? Então, eu tenho certeza desse ator. Ele falou o seguinte, ó. Extensão não é uma extensão agrada. Eu digo extensão e comunicação. Ó, extensão. É complicado, porque no extensão, ele vai numa relação vertical. Eu sou do outro saber. E você, a poder alimentar, né? Tem que aplicar isso. Na verdade, não pode ser vertical. O aluno, a pessoa não chega na sua frente, zerado em gestão. Ele traz a vivência dele, né? E você tem que fazer, né? Você tem que levá-lo. Como diz o outro. Existe um autor. Ação chamada de Godson. Ele fala da zona, mesmo movimento aproximado. Você tem que estar no interior e que você vai trabalhar. pra levar a um papelão de estado. A comunicação. Então, essa relação que eu tô situando, dessa educação, é uma educação desafiadora. Desafiadora. Eu quero projeto. Deixa eu amar uma palavra... John, John historian. Ele fala muito isso. Educação com Projeto. Então, aquele menino que eu coloquei pro RU, RU, requires, Cr shell. É isso que vai definir mesmo que eu falo. É, cada um vai expor perante a sala, né? Perante a classe, a sua maneira de cumprir, superar a proporção. Então, um falou que era barba, outro falou que era joia, outro falou que era atravessar por baixo. Aí você vai olhando, né? Você tem a sua. Então, olha a diferença. Aí você olha diferente, aí você percebe. A minha é melhor. Outra pergunta, você olha assim, um pouco diferente e a minha é mais econômica, mais viada e tal. Então, você olhou diferente, você pode dizer o seguinte. Olha, tem o suficiente cuidado da escola que se desenvolve desde o presente. Tem projetos para ele, projetos em comunidade com os outros alunos. E ele percebe como é bom interagir. Isso começa e conhece ele. Veja o cinema pela boa olhada. E quando o Galavala já está com 20 anos, ele se acha. Ele se acha. Dá um trabalho na marca, né? Para ele se achar mesmo. Então, aí você confirma. Aí você adere. E de repente, a situação do outro é melhor mesmo. Ou você, quer dizer, volta na sala de aula. Algo é fantástico. É a humildade intelectual. Você percebe que o dado não é uma pessoa. O dado não é uma pessoa. O dado não é uma pessoa. Você não consegue. É uma terceira via, por exemplo. Isso é uma situação. Isso é uma situação. Isso é uma situação. Então, problemas. Então, o problema maior é construir futuro. É assim. Isso lateral. Para o supermercado é assim mesmo. Para a situação mesmo. Para a situação mesmo. Para a situação mesmo. Para a situação mesmo. Então, o meu parceiro, eu assim, vejo, não é isso. O nosso povo é de só táticos. 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 Um. Não é um trabalho, não de uma geração, não. É uma estratégia política. Não importa, não importa exatamente quem. Mas quem nós somos para definir. Então, é, é, por isso aqui, né? Com competências, habilidades, né? Então, é saber, saber fazer, saber agir, saber nos encorrar. Não, não, não mesmo. Ele pode saber. Eu digo que sim, sabe. Eu tava, lembrando agora. Estão lembrando agora de uma prova que eu fiz direito do Bernal. Eu fiz uma pessoa boa, mas contigo. Uma pessoa do Bernal 2. Luiz José Verdeira. Luiz José Verdeira. Luiz José Verdeira. Luiz José Verdeira. É, eu fui entregar a prova pra ele. Aí, começamos a comentar. Ele falou assim. É, eu falei muito assim. Ele falou assim. É, aquela situação, na aula, tem quatro posições, né? Supremo, STJ, não sei o que. É, não. Eu falei assim. Naquela situação, eu coloquei as cinco posições. Ele falou que só tem quatro. Eu falei, é, quem caminho? Ok? Não é? Isso é educação. Entendeu? Então, eu posso. O grande lance da educação é isso, né? É você mostrar ao aluno que ele não queria. Né? É abrir pra ele. Por exemplo, o menino, no galhão também. O livro dos abraços. O menino queria muito, muito conhecer o mar. O meu pai, que levou um carro até o alto e filmou. Quando você estampava, saía. Ele ficou extasiado, com tanta beleza. Ele pegou na mão e falou, ajuda a minha vez. era tanta beleza que ele falou, ajuda-me a ver então, cada uma hora aqui já que você ganhou, ela ajuda-me a ver isso tem uma relação de encantamento tanta vida ela tinha 5 ou 6 como é que é a espontaneidade infantil? 5 ou 6 anos o que você quer ser quando crescer a ela? ser feliz aí, disseram assim ah, ela não entendeu a pergunta vou falar, eles que não entenderam a resposta pois a gente estuda tanto é uma relação de encantamento você quer construir uma vida? então você não chame as pessoas para juntar madeira e prego não você fale a elas sobre a imensidão e a infinitude do mar isso é encantamento isso é significância isso é educação isso é futuro captar o que eu não falo por isso que a gente está aqui tá bom? general, de volta que eu dei para dizer que nós estamos de acordo nós estamos de acordo dada a formação conhecimento o engenheiro tem a vida o engenheiro tem a vida o advogado tem a vida a cabeça o advogado é a cabeça o engenheiro é a vida a cabeça é uma diferença grande se discordar pois é, já que a gente fosse ser junto o desafio é superar as atas e humanas não é? é poder fazer essa a pessoa está correndo pronto pronto o direito o direito o direito já falei lá lá atrás cuidado com o resto quadrado eu vou dizer o lugar de ser medido ser medido o seguinte o direito o direito está em qual estado? líquido, sólido, gasoso ele pertence a qual rique? mineral, animal, vegetal tá entendendo? as convenções e se a nossa convenção for construir o futuro? eu trazer a engenharia perpassada pela filosofia e dando exames de dizer que essa ponte que eu estou construindo é muito além da ponte que eu estou vendo legal, né? está faltando isso tá bom? vai se podendo? vai, obrigado eu quero esperar a paciência em nome do vicentíssimo senhor presidente do clube o senhor primeiro vice-presidente em nome do clube naval e do clube de aeronáutica fará a entrega de uma lembrança ao excelentíssimo senhor ministro do STM bom, eu não sei se eu me chamo ministro ou professor o que o senhor prefere? professor ministro não, é isso aí sabe de ser ministro bate no vento ou deixa de ser professor como eu falei eu tenho a minha na minha ali que a senhora sabe eu tenho a minha na placa de 30 anos atrás hoje para que a pessoa que ele saiba com quem está falando então me chamar de professor muito honrado então eu vou te chamar de professor então em nome do general Eduardo do presidente do clube eu gostaria de agradecer os momentos agradáveis que nós passamos aqui com o senhor sua palestra foi muito esforçador no sentido despertar as pessoas aqui para um assunto tão novo e importante como essa lei de proteção do caso e termina com uma missão de cidadania não sei o que não vou falar o senhor expressou eu acho que muita gente gostaria de ouvir essas palavras sobre o futuro do Brasil sobre a esperança que ele deve ter no nosso país mas temos tudo para saber do país território população tudo falta isso o senhor está falando educação então eu vou terminar com as palavras do senhor senhor do senhor Santo Agostinho dizendo que a gratidão está de bom a gente está aí pela terra muito obrigado por ter doado vou passar os polimãos aqui senhor um abraço para o senhor que ele está com a palavra obrigado Obrigado. 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 Obrigado.